Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de quanto ganha o youtuber, né? E hoje vocês já puderam ler que a gente vai verificar quanto ganha o youtuber Rato Borrachudo Mano, o Rato Borrachudo aqui é o Douglas, né? Mano, eu acompanho o canal do Ratão há muito tempo já Tem que dizer que eu não gostava de impressão 3D, mas eu assisto as dele e fico pensando tipo Meu Deus, cara, é foda vagarai, tá ligado? Em homenagem ao Ratão aqui, ó, tô usando a camisa com o xaropinho aqui, o ratinho, ó, que é bonitamente Mas enfim, pessoal, já deixa teu like aqui, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Ativa a notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo aqui E já comenta qual youtuber que vocês gostam, que vocês gostariam de ver aqui no canal, né? Eu trazendo mais jober dos quanto ganha aí Então comenta aqui embaixo o youtuber que vocês adoram Qual é o youtuber de vocês favorito? Quero saber, comenta aqui Enfim, deixa teu like, se inscreveu no canal que ajuda muito, né? Então se inscreve aí, mano, não custa nada, não custa nada Se inscreveu? Deixa teu like, então bora pra mais um vídeo Enfim, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai analisar o canal do Ratão, né? O Rato Borrachudo Eu sou inscrito bonitamente, eu deixo as coisas ali bonitamente no estilo, né? Enfim, eu já peço assim, então que, mais uma vez, deixa o like aí E eu vou começar a gravação em 3... Eu fiz 3, 2, 1, né? Em 3, 2, 1 e mostrando Bom, galera, a gente pode perceber aqui, ó Primeiramente, ele faz parte, né? A parceria aqui do layout de Republic of Gamers da... A ROG, né? Enfim, vamos ver aqui aí Ele tem 3,3 milhões de inscritos na data desse vídeo aqui Só pra deixar claro, né? Hoje é dia 14 de abril de 2020 Então, vai saber Se vocês verem esse vídeo daqui a 5 anos Ele estiver com 5 milhões, 10 milhões É só pra constar, né? Enfim, como eu falei Rato Borrachudo, 3,3 milhões de inscritos Esses são os últimos vídeos dele ali Vocês podem ver bonitamente Olha o canal do PT A máscara caiu Impressão 3D Mano, é muito da hora esse vídeo de impressão 3D É mais linda que ele já fez Ele fez um unicórnio e botou um bagulho na parede E ficou tipo, lindo bagarai, tá ligado? Tem um vídeo também que ele fez com o pai dele Olha ali os principais Ratão Viral Cara, tem muito vídeo O Construção leva a... Ou melhor, a Destruição leva a Construção também É foda bagarai Mas enfim A gente quer saber quanto o ratão está ganhando Nesse ano de 2020, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó No Social Blade Ele tem aproximadamente 2.416 vídeos Tirando os que estão no privado Tirando os que ele não está ganhando monetização Enfim, tem uma série de fatores, né? Obviamente Como eu falei, 3,3 milhões de inscritos ali, ó Bonitamente Ele tem mais de 592 milhões Do total de visualizações Na ranking No ranking de comédia Ele está no 274 No Brasil, lembrando Classificação 350 Enfim, ele teve uma queda de inscritos ali, né? E vamos para os ganhos do ratão aqui, ó Vocês podem ver Ele ganhou 20 mil inscritos nos últimos 30 dias Os ganhos do ratão É exatamente isso aqui agora que vocês estão vendo Entre 1,6 mil dólares A 25 mil e 800 dólares Dó-lares Lembrando que não conta também Com outro canal do ratão A máscara caiu E lembrando que esses aqui São os ganhos estimados somente no canal Somente com a monetização Como eu diria Patrocínios Se ele está sendo pago para falar alguma coisa para outra marca Instagram O outro canal Nada vai entrar aqui, gente É só o dinheiro do YouTube E mesmo assim Esse dinheiro do YouTube Ele vai ter taxa Vai ter imposto Taxa de conversão Então não é necessariamente esse valor que ele vai ganhar Vai ter todo ali o esquema de tirar dinheiro aqui Tirar dinheiro ali É só aproximadamente, né? Porque tem gente que acha que é isso, né? Não tem imposto nenhum A gente paga imposto, tá, gente? Para converter para real o dólar Enfim Voltando ali Lembrando que ele nunca vai ganhar 1,6 mil dólares Ele deve ganhar entre 3 Eu chuto 5 mil dólares que o ratão ganha E vamos aqui, ó O dólar hoje Quanto é que tá? Digamos que ele ganhe 5 mil dólares 5 Ele ganha cerca de 25.800 reais por mês Lembrando que com 1 dólar a 5 reais, obviamente, né? Senão seria um pouquinho menos Mesmo se ele ganhasse assim, ó 3 mil dólares Ele ganharia cerca de 15.400 reais No dia de hoje É muita coisa, gente Enfim Mais uma vez aqui Abrindo um parênteses assim Se tu gosta de saber Quanto o teu youtuber favorito ganha Já comenta o teu youtuber favorito Que eu vou trazer aqui Para falar bonitamente Quanto é que ele ganha Enfim E deixa o like, né? Que ajuda muito aqui, ó Coração pro ratão Ele não vai ver esse vídeo mesmo Mas enfim Coração igual Voltando aqui, ó Vamos ver a média de visualizações do canal dele Olha Médias diárias Chega a 214 mil visualizações Nossa, meu analista tá todo bugado Então vocês dêem uma ignorada aí A média de inscritos do canal do ratão Tá entre 667 Diária Imagina, 600 diário E semanais Tá entre 4 mil inscritos semanais E 1 milhão de visualizações 1 milhão e meio de visualizações ali Semanais, né? E mensais Mais de 20 mil inscritos por mês E mais de 6 milhões de visualizações É bastante coisa, gente É bastante coisa Meu canal não tem isso no total, tá ligado? Enfim Aqui mostra a curva de inscritos dele E... Mas exatamente isso, pessoal Ele ganha entre 1,6 mil dólares A 25 mil dólares E eu, como eu ganho pelo YouTube, né? Mais ou menos Eu chuto que ele ganha entre 5 e 6 mil dólares Vocês viram ali Se ele ganha 5 mil dólares Com dólares a 5 reais e pouco Vai dar 25 mil e uns quebrados Enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma vez Peço que deixe o teu like aí E... Comenta qual youtuber tu gostaria de ver aqui nessa série E mandar um abraço pro ratão Vê esse vídeo e me recomenda, ratão Enfim Deixa o teu like Se inscreve no canal Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí